Suas confases de televisão Acho que foi o sonho da noite anterior Argumentos quando eu morrer Ninguém vai saber Só se eu escrever Mas ninguém vai ler O que eu pensei Não vale nem Treze centavos Os meus sonhos Vem espações Cinza e poluição Acho que foi o sonho da noite anterior O que eu pensei Eu sou o sonho da noite anterior 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 Quando eu morrer Eu sou o sonho da noite anterior Eu sou o sonho da noite anterior Eu sou o sonho da noite anterior O que eu pensei Da noite anterior Eu sou o sonho da noite anterior Eu sou o sonho da noite anterior Eu sou o sonho da noite anterior Tirei uma onda Eu sou o sonho da noite anterior Eu sou o sonho da noite anterior